Bom dia a todos aí, vocês que nos acompanham no canal Humberto Júnior. Olha lá, dúvidas das semanas, avisos sobre perguntas entre 27 de abril e 6 de maio de 2019. Obrigado pelo apoio contínuo ao PES 2019 e esse é um aviso para informar que o nosso departamento de dúvidas de clientes vai operar com capacidade limitada entre 27 de abril e 6 de maio. Isso se deve ao período de 10 feriados nacionais consecutivos no Japão. Caramba! Conhecido como Semana Dourada. Mesmo assim, sendo possível entrar em contato conosco por e-mail. Nesse período, dependendo do conteúdo da pergunta, talvez seja necessário esperar até o dia 7 de maio ou depois para receber uma resposta. Agradecendo pela paciência. Ok, perguntar? PES 2019 Regional Final Europos em andamento, é chegada em fim ao PES. Ligue 2019 Regional Final Europos começa em breve. Nessa competição, os melhores jogadores que passaram nas classificadoras de cada país da região da Europa disputarão uma vaga na PES Ligue 2009 World Final. Vou estar lá, hein? A competição será transmitida ao vivo na seguinte plataforma. Pega a pipoca, sente-se na sua poltrona favorita, aproveite o show. O YouTube será transmitido no YouTube. Vamos lá, novas lendas disponíveis no MyClube. Olha aí quem estava esperando. Adriano, Lugano de volta, Gilberto Silva, Zanetti, Salas, Kahn, Ned Vale, Skolli, Gerard, Zico. São as lendas que estarão. Copa Desafio Contra Computador Diária Limitada. Vamos lá. Nessa semana realizaremos a Copa Especial Desafio Contra Computador. Durante o evento, diversas copas dos desafios contra computador estarão disponíveis para que você tenha suas habilidades. Vença cada desafio para ganhar prêmios que ajudam a fortalecer seu time. Verifique a disponibilidade de cada copa do desafio. Você não vai querer perder esse evento. Olha lá. Vamos lá. As recompensas serão preparador de habilidade, preparador de posição, empresário especial Lendler. O empresário especial Lendler tem uma data de validade. Confira mais detalhes do jogo. E aí? Novos jogadores em destaque, desafio Coupe. Conheço jogadores em destaque. Japan National Team. Companhia de pontos. Vamos lá. Vamos entrar. É muita coisa para ler de uma vez só. Isso faz com que o vídeo se torne chato. Vamos então ver quem são os jogadores. E haverão de... Está nos destaques. Semana passada eu fui tentar fazer o vídeo aqui. E o que ocorreu foi que eu fiz. Mas na hora de passar, esse vídeo saiu meio que... Vamos lá. Novidades. Os melhores e os mais empolgantes jogadores. Olha aí. Isso será do choque 0-4. Opa, nas condições BBA. BB. O 0-7 não apareceu. Vamos ver os destaques. Quem são? Eu não tenho dinheiro para deixar. Olha lá, cara. Em Mbappé no 93. Sigurdison, Alexandro, Arran. Puxa. Olha só. Em Mbappé no 93. É o único que me interessa aí. Daniel Alves, 86 também. Mesmo assim, não é lá essas coisas do Daniel Alves. Eu não sei o que fizeram com o Daniel Alves. Para mim, o cara é um dos melhores laterais ainda. Ganhei só 12 mil que eu quase não joguei. Em décimo primeiro. Estou pensando de uma única moeda. Estou com 99 ali. Não posso tirar o jogador por causa disso. Não posso tirar. Vamos ver aqui os lendas. Olha lá. Olha aí. Zico Kahn, Rúmel, Gerard, Neide Vale, Iguain, Raulis, Adriano, Esfoli, Janete, Sanchez, Osio. O resto, quase tudo eu tenho. Por aqui estão os jogadores. Olha lá. Gabriel Jesus, Salas, Hulk. Olha Hulk. Eu tenho Hulk, mas... Vamos ver, né? No que vai dar essas coisas aqui. Olha o Lugan. Vindo lá 81 no Lugano. Que é isso, rapaz. No Lugano, 81. R de pau veio em 81. Eu tenho ele bola... Prata. O Diego ali. Pera aí. Deixa eu ver isso aqui. Olha o Gervinho, rapaz. Gervinho veio em 80. E por aqui ele está. M A Q. Seria muito bom que o M Babu tivesse aqui, mas ele não está. São esses aqui os jogadores. Sai durante a semana as pessoas vêm com mais calma. Então é isso aí. Oi, fala. Ligou e desligou. Pronto. Aqui são 300 jogadores. Play of the week. Vamos ver aqui. Vamos ver esses. Olha aí. 81, 90%. Lista de alvos. Lista de alvos. Entra aqui. Lista de alvos aqui. Nós temos Mbappé seguro. Diz Alexano. Celé. Olha. É capaz de eu tirar o Marciano. Do jeito que eu sou ruim. E nem isso, né? Porque eu não tenho bola. Eu não tenho. Olha lá. Olha o Mbappé, gente. Dá uma olhada no Mbappé. Eu não tenho esse Cava daí. Eu não tenho. Por causa de uma moeda eu não vou tirar só. Hoje à noite eu vou poder tirar. Vamos ver o do Choque. Choque. Vamos ver a lista de alvos aqui. Tá ali. Olha o Sanner. Nastasiki Uchi. Bentalis. Vamos ver esses daqui os jogadores. E vamos ver o do Japão. National Team. Que isso? Do Japão nem dourado tem. Quem é que vai gastar aqui? Ninguém, né? Ninguém vai gastar nada aqui. O Kaga 81. Então é isso aqui. Agora vamos ver quais são os jogadores que eles precisam. Quais os jogadores que eles precisam para... Para... Vamos ver as copas aqui, né? Ó, a PES Liga ativa. O desafio. Primeiro vamos dar uma olhadinha nesse desafio aqui. Olha aí o... Você aqui precisa ter um jogador do Choque 04. Para ganhar o bônus. Né? Coisa que eu não vou ter. E o vencedor leva esse empresário dos jogadores nível 1 Silver. Não é do... Entenda, viu? Que não é... Olha aí, gente. O que você tem que fazer é o seguinte. Se você quiser ganhar um bônus de 1.20% aqui. É isso aqui, ó. Você tem que tirar um desses jogadores e colocar pelo menos no banco de reserva. É o que você tem que fazer. O Guaravo já está aqui para encher o saco. O Guaravo já está aqui para tudo isso. Sim. Viu? Você tem que colocar o jogador do destaque. Eu, para quem tiver pouca moeda feito eu, eu aconselho a fazer o seguinte. Tirar do outro. Para poder colocar aqui, olha. Preste bem atenção. Vargas aí, se estiver na escuta. Dá uma olhada. Porque, olha. Você precisa tirar um jogador daqui. Olha. Você precisa tirar um desses jogadores aqui. Vou mostrar para vocês agora. Olha. A jogada dessa semana é essa aqui, ó. Você tirar um desses jogadores. Ok? Vai lá. Com 100 moedas, você tira o Odegarde. Excelente, cara. Se eu tirar, para mim está demais. Porque o Odegarde é muito bom. Você tem que tirar um desses jogadores. Colocar no banco de reserva. Beleza. Aí, onde está aqui, ó. Bloqueado o jogador com bônus do time. Será desbloqueado e você vai ganhar preparador com certeza. Então, beleza. Está aqui, olha. A primeira vez que venceu a sua partida, você ganha o empresário para os lendas, né? Vamos voltar aqui, que vai ter outras competições. Essa aqui é online, ó. Onimed Challenge é online. O COUP está ativado também. Da mesma forma, dá uma olhadinha só. Esse jogador, eu acredito que ele sirva também para o COUP. Esse jogador, ele vai servir para o COUP também. Pode ser partida casual ou partida de clã. E vamos continuar. Agora é chato, né? A gente tem que sair toda hora para poder mostrar o outro. Ele não volta para aquela tela. Challenge COUP. 1900 aqui. Eu termino em 5 dias. Esse daqui. Olha lá. Você não pode entrar nessa competição qualificada para entrar e reiniciar a força do time. Tem que ter uma força do time aqui, pelo menos, até 1900. Até 1900. É fácil fazer isso. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Somente para a gente entrar naquela competição. Eu quero mostrar para vocês como é que ela vai funcionar. É uma competição só até 1900. O que é que você faz? Você deixa o time já preparado. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum time. 1900. 1900. Opa. Pronto. Vou colocar esse time aqui só para que vocês vejam. Só para terem ideia aqui. Dá até para eu aumentar. Pronto. O time 1900, quando ele fala, é isso aqui, gente. Dá uma olhadinha. 1470 esse aqui, tá? Eu posso até aumentar um pouco. É um time que eu tenho, 1470. Você pode colocar ele sem problema algum. Então, esse time aqui vai dar para entrar naquela competição. Realmente sai muito chato agora. Olha aqui. Esse aqui agora vai dar para entrar. Erano não entende nada disso aqui. Precisa também de um jogador. Precisa também de um jogador de bônus aqui. Para eu ganhar isso aqui. Olha lá. E o que seria esse jogador de bônus? Para eu ganhar isso aqui, é necessário que eu tenha pelo menos um jogador do Japão. Ou seja, eu tenho que gastar moeda ali e eu não vou poder fazer isso. Eu posso jogar sem ganhar o bônus, mas eu vou ganhar aqui o empresário da minha vitória, mas não vou ganhar o bônus. Ok? Eu não vou ganhar o bônus, mas dá para jogar sim. Então, vamos lá. Então, essa aqui é a novidade da semana. Vamos ver técnicos. Quem gosta de ver técnico, né? Contratação de técnico. Lopetec, só técnico lixo. Nem quero olhar porque eu não compro mais técnico com gerenciamento fraco. 565 é pouco demais. Então, é isso aqui. Durante a semana a gente vai mostrando de uma forma mais detalhada, mas fica a dica, gente. Fica a dica. A dica que eu dou. Você que quer ganhar preparador para upar seus jogadores. Você que quer ganhar preparador para upar seus jogadores. Façam isso. Entrem aqui. Tirem pelo menos um jogador do Play of the Week. Ok? Um jogador. Eu não posso tirar. Assim que eu tire. Tire do Play of the Week. Pronto. Vou agora fazer um pull-up aqui. Pack-up, né? Para tirar um só jogador. Porque eu não tenho. E não vou estar rodando também. É só porque eu tenho ali. Vamos ver quem vai sair. De repente sai um zico aí. De repente sai um zico. De repente sai um zico. Não sai um lenda. Para variar. Eu não tiro lenda. É muito difícil. Não sai um lenda. Saiu um bola dourada. Quem é? Huck. Não. É do Arsenal, né? Torreira. Sei que esse miserável. 84. Arsenal. Parece ser um jogador bom. Mas somente. Olha. Três bolas douradas. Olha o Bernal. Olha aqui. Olha. Que equilíbrio do cara bom. Esse aqui. Quem é? Um PTE também. Bernal. E o Vilena. O jogador ruim. Esse Vilena. Viu? O jogador é péssimo. É somente para gastar GP mesmo. Então é isso aí. Beleza, gente? Então forte abraço aí para vocês. Vou postar esse vídeo aqui. E depois estaremos de volta. E fica a dica, hein? Coloquem um jogador do destaque no banco de reserva para que você possa ganhar os preparadores. Depois, durante a semana, nós vamos mostrar para vocês uma forma bacana de ganhar os preparadores. E eu, só a partir das 9 horas de hoje. Beleza? Forte abraço aí. Um abraço aí. Um abraço aí.